Música César Marques Carvalho, desembargador, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, foi homenageado na Alerje. O desembargador se formou em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e em 1989 ingressou na magistratura. Integra também a sessão especializada em dissídios coletivos, o órgão especial e o tribunal pleno do TRT. Em seu discurso, após receber a medalha Tiradentes, disse que sempre teve uma forte ligação com a administração pública e que a sociedade precisa do apoio dos órgãos públicos. Emocionado, ele agradeceu a homenagem. Eu fico muito feliz pela homenagem. Eu entendo que, na verdade, a Justiça do Trabalho está aqui para atender a população como um todo. Nós estamos num Estado que já foi, já fez, já foi o símbolo de capital desse país como um todo. Tanto que aqui nasceu a Justiça do Trabalho. Se a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, o Tribunal do Rio de Janeiro é o tribunal número um, foi justamente porque aqui nasceu a Justiça do Trabalho e aqui nós tivemos o primeiro tribunal. Nós temos que marcar isso com muita cautela, muita presteza e com muito ânimo de melhorar cada vez mais a sociedade dentro do Estado do Rio de Janeiro. O deputado Jari Oliveira foi o autor da homenagem que concedeu a medalha Tiradentes e falou da importância de prestigiar e reconhecer aqueles que, de alguma forma, contribuem para um desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Estou muito feliz no dia de hoje em poder reconhecer tudo o que o presidente do TRT, o doutor César, tem feito pela Justiça do Trabalho. Um compromisso com a população, com o servidor e com o magistrado. Então nada mais justo do que reconhecer essa justa homenagem no dia de hoje com essa medalha mais importante, com a declaração mais importante do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado.